Adorando a Ele. Pelo único motivo, né irmão? Deus é bom em todo o tempo. Não importa a circunstância, não importa o problema que você tenha enfrentado, não importa o gigante que se apresenta, não importa o vento que esteja soprando, o que nos importa é adorar a Deus em todo o tempo. Eu estava começando ontem até com os irmãos e a gente entende que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E o último tempo é o tempo que Deus está aprovando a sua igreja. Ainda não é o final. Vim, irmão? Ainda não é o final. Ainda haverá muita coisa. Mas a convicção que você tem que ter é que você tem um pai que nunca te abandona. E ele disse que ele ia para o pai, mas não deixaríamos a gente honra. Ele ia cuidar de nós. E disse mais, que ele dá ordem aos anjos para nos guardarem em todo o nosso caminho. Só que tem gente que não entende isso. Tem pessoas que estão até na presença de Deus, mas na realidade ele não conseguiu ainda entender nem por que ele serve a Deus. Porque quando você está na presença de Deus, você está convicto de que nada e ninguém possa tirar você do foco e da direção. E a primeira direção do crente não é nada aqui nessa terra. Isso aqui tudo passa, irmão. Aqui tu convicto com essas pragas ruins que nunca vai mudar. Porque se eles não se converterem, no momento nós vamos piorar. Pode tampar a cabeça, o pé, ficar só o olho de fora, mudar saio, a manguinha. Essas pragas, quando é ruim, é ruim mesmo. Se não tiver encontro com Deus, não muda. Mas você só capa, irmão. Porque na realidade, a obra do Espírito continua sendo de dentro pra fora. Se não tiver essa mudança, é igual um bujão, você vai botar a capa nele e fica bonito e feito, né? Porque Deus trabalha aqui. Deus trabalha aqui. Cada que quem é do céu sabe como se comportar. E quem tem o Espírito Santo também não anda de qualquer maneira, porque o Espírito Santo incomoda. Se você anda da forma que você quer, não tem o teu Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós. Então ele te convence como você deve fazer. Então nós estamos vivendo no último tempo, irmão, que Satanás, ele quer tirar, esfriar, parar aqueles que querem um compromisso verdadeiro com Deus. a tendência é a situação apertar, o vento soprar, o inimigo se levantar, porque ele quer te tirar do foco. Eu falei com o irmão, com o irmão, hoje aqui, quando eu cheguei, que servir a Deus é muito além do que a gente está aqui hoje. Vai marchar, vai pular, vai rodar, vai dar lugar, mas a realidade é lá fora. A realidade é com esse irmão que você tem que amar, ele mesmo sendo ruim. Tem gente que se espanta, mas não se espanta não. O demônio não está lá fora, o demônio está aqui dentro. Eu orando, Deus falou, meu ferro, o inferno tem exército. E tem gente que trabalha para o inferno, meu irmão. Ele divide, ele canunia, ele fofoca, ele persegue, importa um contra o outro, não gosta de ver a união. Pode saber que você é um soldado e um capeta. Porque a Bíblia vai dizer, que Deus é amor, é longânimo, Deus é perdão, porque também se você não perdoar, você não tem céu. Você não tem que olhar para essa pessoa, ah, mas ela tem um problema, essa pessoa está cheia de demônio. E precisa se libertar. Porque quem trabalha contra quem serve a Deus, só é um capeta, irmão. Quem tem prazer em te destruir, é Satanás. E tem outra pessoa que tem prazer, ah, mas tem, não, por quê? Não, não tem. É um inferno. E o adversário, ele procura a mente vazia, lugar vazio. Ele procura pessoas que já trabalham pra ele. Porque se tu não mudar o coração, se você não mudar a sua vida, você é um filho do diabo. Porque a pessoa está no lisonismo, ah, porque vai todo mundo pro céu, não, o céu não é pra todo mundo. Ele diz que vai tirar um povo, o povo. Se fosse todo, ele diz, ó, o céu, vou tirar todos. Não, eu vou tirar um povo no meio do povo. Porque Jesus já sabia que tinha uns troços ruins no meio do povo. Por isso que ele vai dizer que em Jael, nem todos são de Jael. Porque Deus já sabe que tem coisa ruim no meio do povo. Por isso que o jovem está no meio do filho. Então o céu não é pra todo mundo e as pessoas não se preocupam. Se deixam se levar porque acham que não me aconteceu nada, eu vou, deixa a vida me levar. eu vou continuar fazendo, agindo da forma que eu estou, porque fica com aquela conversa fiada que Deus me conhece e Deus não te conhece. Porque Deus nunca vai trabalhar no teu achismo, no que você gosta de fazer, o seu acomodismo e achar que está bom demais, não fica assim, porque está bom, Deus me ama assim, não ama. O prazer de Deus é como ele disse, Jeremias, vai lá e vê. O que é que tu vê? Tu vê um vaso sobre as rodas. E o olheiro, o que é que faz? Amassa o barro. Trabalha o barro. Porque Deus está sempre pronto, irmão, a trabalhar em nós. Não importa a circunstância. E uma coisa que ele quer é calar você. E você não pode calar. Tem gente que se convence, irmão, de ser insatisfeito se ele te paralisar. Só que você não pode calar. Porque, primeiro que Deus não vai chamar covarde. E, segundo, que a palavra não é sua, é dele. E se você escutar alguém dizendo furão no sol joga piada, esse então é um demoniado. Porque quando a Bíblia está aberta é a boca de Deus. E se ele fala dele mesmo, quem trata dele é Deus. Porque a espada que vai aí vem aqui. Não tem como a espada trabalhar de um lado só. Ela trabalha de dois lados. Não tem como a espada Deus hoje, irmão, ele quer transformar, trabalhar na vida do povo. Ele quer nos limpar. Alguém disse não me leva mal no lugar que eu fui e eu peço muita atenção. Porque a Bíblia diz que ele olhou para a terra e não viu nenhum justo. mas se tem um costume dizer, porque isso é um costume de dizer ah, mas você vai pregar o que você vive. Se eu pregar o que eu vivo, que espada tem para mim? Hã? Ou a espada só vai para aí? Se eu subir, voltar e pregar o que eu vivo, então a espada não é para mim, é para você que está ouvindo. É, mas a espada não é de dois gumes? Ela tem que bater aqui para ir para mim. A dor que você sente eu também tenho que sentir. Ele não olha para o céu e não vê o justo. É fácil você dizer sobre a fofoca quando você não fofoca, mas prega a fofoqueira. Eu quero ver. Porque quando você pregar e alguém saber que você é fofoqueira, alguém vai dizer é para ela mesmo. Você vai ter coragem de pregar quando está fofoca se você é fofoqueira? Aí se eu pregar o que eu vivo, tu apoia e eu não. Que Deus é esse? Eita! Terra! Que Deus é esse? Primeiro ele diz que ele não dá glória dele para ninguém. E os que eu achei que pregavam e acharam que enganavam a Deus, o próprio Deus foi lá e disse que continuou. Diz que olha em mim ninguém engana. Então Deus conhece nós, porque o bem é que ele nos formou. A irmã dizia hoje com a pastora conversando com ela e ela tem verdade e ela disse se a igreja de Cristo souber quem é o Deus que ele serve, ele vai servir com mais vontade. Ele vai ter mais temor. A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel. Ele guarda Israel. Ele é o guarda. Ele guarda Israel. Ele guarda Israel. Se você entender o Deus que você serve, você não vai perder tempo. Você não vai perder a direção porque alguém entrou no seu caminho. E você está vai para lá, pula para cá, pula para lá e pula para cá porque você acha que você tem que condenar no meio de todo mundo santo e você não vai achar. porque a igreja perfeita está no céu. Seja você perfeito. Porque se alguém olhar para você e ver que você é diferente, vai começar a querer ser você. Eu disse para um irmão, eu falei, eu estou quase sendo amigueles que eu não preto mais que ninguém me aceita. Eu falei, é lá que você tem que ficar. porque esse benefício eu botei, irmão, no meio de todo mundo que me ama. Às vezes Deus vai te colocar num lugar com um conflito tão grande que Deus vai te usar de uma forma tão tremenda e quando chegar o tempo Ele mesmo fala contigo e te dá um sinal. Porque a morte tem certo, Ele não fará nada antes de revelar você. Pode vir a profeta de tal, o profeta não sei da onde, o profeta não sei mais de quem, o profeta que vê rachis, o profeta o problema é dele. Deus tem que falar com você primeiro. Se Ele não está louco com você, sai de perto desse crente que está querendo ser Deus e ele pega você. Sai de lá. Está fazendo o que lá? Sai de lá. Ele não é Deus. Se Deus não te convencer, se Deus não te mostrar, não toma a atitude que Deus não mandou. se tu conhecer a Deus, se tu entender quem é o Deus que você tem, você vai ter a grandeza. a maravilha desse Deus. Às vezes nós estamos num processo que esse processo parece que não tem final. só que tudo que começa tem um fim. A gente falava lá na casa da pastora que quando Deus levanta, ele tem aqui a unha espírito e leva o vale, diz que houve-se um reboliço e tem reboliço que Deus faz mesmo. Porque o reboliço que houve ali foi para juntar osso com osso, carne com carne para criar a vida. E tem reboliço na nossa vida que parece que a gente está bem, que a pouco tem uma coisa assim meio estranha, né? Aleluia, tu não entende, é uma coisa que é um vento que passa, mas não passa para organizar, passa para, parece para balançar, para alguma coisa sair do lugar. E às vezes você não entende que Deus também movimenta as coisas, às vezes, ao invés de dar ruim para dar bom depois. E a Bíblia diz que houve um reboliço no meio dos ossos. E tem situações que Deus vai soprar um vento assim de reboliço. Aleluia! Mas não é para bagunça, é para arrumar tudo. E a gente não entende, irmão. Porque tem gente que passa até o deserto, mas está morrendo dentro dele. E sabe o que é que Deus está nos falando? Ei, desperta! Esse deserto não é para a sua morte. Meu Deus! Esse deserto é uma passagem. E tudo que começa tem o final, irmão. Então, entenda bem, tudo para Deus há um propósito. não acontece nada aqui embaixo dessa terra que Ele não queira. Seja bom ou seja mal. Então, vamos entender que em todos os momentos na tua vida e na minha vida, vamos continuar adorando a Deus, irmão. Deus, adorando a Deus, irmão. Não deixa aqui nada e ninguém tire você do propósito. ou do foco ou da direção. Não deixe. Porque até quem luta contra vai ao teu favor. Isso é um processo. não sei quanto tempo dura. Mas a Bíblia vai dizer que Ele abre caminho no mar. E o faraó que te persegue, ele arranca do teu caminho. se Ele matar, o problema é dele e faz o que Ele quer. Se Ele arrancar, é com Ele mesmo, Ele faz o que Ele quer. Ele sabe tudo que é bom e conhece o que você precisa. E eu quero dizer, comece a buscar intimidade com esse Deus que você serve porque você vai entender que Ele é muito mais do que tudo isso. E que não tem motivo para você desistir, irmão. Pode estar ruim agora, mas Deus vai abrir caminho para você passar. E a Bíblia diz que o lugar da tua vergonha, o teu Deus vai te dar dupla honra. não interessa o estado que você esteja hoje. Deus tem honra para você. Deus tem honra para você. Ele tem honra. Sabe qual é o último estado da mulher da rua de Sareca? Vou fazer um punhada, vou ali para mim e ver o filho, um pouquinho de farinha, vou comer e vamos morrer. o último estado dela. Alguém ajudou, alguém deu alguma coisa, ninguém tem pena de ninguém, irmão. Se não tiver amor de Deus, não faz nada por ninguém, ninguém é bom. nem Jesus quis ser chamado de bom que se bom é meu pai. Se Deus não tivesse a misericórdia daquela mulher, não enviasse ali o profeta, a vida daquela mulher não tinha mudado. Porque o estado daquela mulher era comer e morrer. Tem gente que está no processo da luta que está ao vivo e morre. Morrer carnal é solução dos problemas. Morreu, ninguém tem problema mais. Eu digo a morte espiritual. É aquela morte que você não quer mais nada. Eu tenho orado ultimamente muitos crentes assim. Que perdeu a fé. porque o profeta profetizou ou alguém falou e não aconteceu e deu tudo errado porque tem gente que quer andar guiado por boca de todo mundo mas no profeta ainda não. Só que Deus quando ele trabalha para alguém ele trabalha para edificação para levantar e eu tenho visto muita gente perdendo desacreditando desanimando no meio do caminho porque alguém disse que a bênção ia chegar e a bênção não chegou a bênção continua lá aí alguém perdeu a fé quando eu te pergunto existe amor maior do que Deus contigo cadê o seu amor para com Deus porque na realidade nada e ninguém irmão pode te tirar da direção e do foco e te amar a Deus acima de tudo acima de tudo de qualquer circunstância de qualquer problema de qualquer situação nós temos que adorar a Deus esse demônio aí não é um demônio é uma doença que é permitido por Deus também está levando muita gente você está aqui vivo é a máscara que te protege é Deus aquele que Deus te mata agora é Deus é propósito dele na tua vida é Deus dizendo olha você ainda tem muita caminhada pela frente ei se anima porque você pode acordar hoje e dizer Deus eu estou no mesmo lugar estou na mesma situação eu estou passando pelo mesmo problema mas ele está dizendo ei a minha graça te basta faça a tua parte preefácia faça a tua parte porque a minha graça te basta olha sabe o que ele está dizendo para você não importa a circunstância não importa o problema ei eu estou contigo a minha graça que te sustenta e quando ele permite me dizer que a profetina não vale alguém profetizar o que não está vendo irmão é difícil ou alguém crer naquilo que não tem esperança também é difícil porque você recebe hoje aqui mas quando chega lá na tua casa aquele pudim de cachaça está lá e tu vai dizer e aí Deus o homem bebia um copo agora está dez e aí Senhor ele está dizendo a minha graça só te basta esperar o tempo de Deus é coisa muito difícil servir a Deus com sinceridade piora porque parece que quem é sincero sofre mais tu vê crente levando a Deus na oba a oba só vitória aquele que é fiel parece que sofre mais sabe por que? porque nem todo mundo é do céu tem gente que o reino dele vai ter nesse mundo como o reino do satanás aquele grangeio aquele fica rico aquele só quer casa só quer dinheiro só quer tudo mas não tem fruto nenhum do espírito só que tem gente que o reino dele o reino do nosso Deus não é desse mundo o reino dele não é daqui por isso que todo mundo morre não leva nada porque lá no céu tem um lugar preparado para aqueles que for fiel para aqueles que vencer para aqueles que até o fim não voltar atrás não largar a espada não desanimar não olhar para o vento não olhar para a prova erguer a tua cabeça e entender que nada e ninguém possa te arrancar do foco da direção você tem foco você tem direção você tem meta você sabe para onde você tem que olhar para a cruz pode olhar para essa pessoa e não consegue nem ela nem entender que perde a Deus é que tu serve olha para a cruz porque é de lá que vem o teu socorro tem pessoas que a preocupação é ela manter a palência e querer agradar todo mundo minha mãe dizia que minha mãe era muito positiva quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém sabe que essa praga não presta está contando com ela por quê sabe que esse camarada não presta está com ele por quê quer perder o céu quer perder o foco não, mas eu não posso desprezar que ele é minha amiga e ela me ajuda tanto que problema é seu derrubar tudo que ela te deu mas seja fiel a Deus porque a tendência é é mais fácil você se contaminar do que você ajudar alguém a ela mudar é irmão então você precisa entender que você tem que ter uma foca uma direção porque quando você tem uma direção ninguém te tira da visão ninguém irmão ninguém você está entendendo o que Deus está falando então não importa assim custando que você esteja passando nós estamos em 2020 eu posso dizer pra você que esse ano pra mim foi um ano dificílimo ano que passou pior ainda mas eu estou vivo sobrevivi estou vivo e tenho certeza que tem alguém mas ele ainda está vivo mas ele ainda está de pé mas ele ainda está conseguindo é de mim mesmo não é o pai que me dá graça diz que a graça dele nos basta porque o seu poder se aperfeiçoaria na nossa fraqueza então possamos dizer que o ano já está acabando e podemos dizer que o Senhor até aqui foi conosco sobrevivemos irmão essa foi a oportunidade que o pai te deu você pode adorar a Deus por isso você pode louvar a Deus glorificar a Deus bem dizer ao nome do Senhor e entender que hoje ele te trouxe aqui pra você abrir a tua boca dar o seu melhor adorar a ele não importa quem vem se está vazio se está cheio eu não faço vigília pra multidão que me achei glória que me é vazio glória irmão já tem vigília pra 500 pessoas tem o foto tem o filmado já tem vigília pra 4 pra 3 pra 2 não interessa o que importa é que a presença é que não pode voltar é a presença que não pode faltar é a presença que não tem que sair de dentro de você porque tem gente achando que presença é casa cheia presença é multidão presença é o mundo tá lutando o que é que eu disse pra você irmão se Deus quisesse multidão não levantava doce ele disse vai você e vai discípulo sabe o que interessa é você pregar e alguém converter é você pregar e ganhar a alma é você pregar e não perder a presença é a presença é a presença a gente tem tanta presença aí por aí Martinho tá lá fora ele ficou na minha presença pra testar eu vou tanta presença vamos ver a presença a presença e a presença que tu precisa que tá dentro de você você tá perdendo e se a presença vai contigo aonde tu for ela vai junto isso aí ninguém pode tirar ele tenta matar o profeta mas a verdade do profeta não pode matar vai soar longe e quer ver você arrumar muito inimigo fala a verdade pra tu ver fala a verdade fala a verdade eles vão cavar sua vida até quando você nasceu fala a verdade mas tu não pode calar isso não pode calar porque é batendo de frente com o inferno que tu incomoda e só quem quer parar crente fiel a Deus é o inferno o inferno quer saudados pra parar você e não vai poder te parar porque você é instrumento quem te garante é o pai quem te levantou é o pai quem fala através de você é o pai não é porque eles estão furiosos porque quem agora não conseguiu você era no mundo igual no chão comendo bebeu rebolando no chão você está indo agora você está aí amarando você está aí mergulhando no nome do senhor você é melhor negão você é servo você está pronto pra entrar na horaria saindo na horaria você está pronto pra olhando trabalhar eu resisto porque não é melhor pensar que o pai te garante você tem um pai e ele te garante meu Deus aleluia o teu irmão abre a sua boca dê o seu melhor pra Deus porque alguém vai passar uma madrugada chorando por alguém que não foi e você está aí com fogo de vida pra adorar Deus tem alguém lá na sua casa esperando um milagre só porque você está aqui eu preguei aqui na quarta-feira que Esté só foi pro palácio porque tinha alguém na porta madroqueu estava na porta tem alguém achando que chegou lá pro mérito dele mentira teve um madroqueu na porta que estava intercedendo por ele estava orando por ela estava dizendo a Esté reina no palácio mas tem madroqueu na porta orando intercedendo buscando ele tem alguém que intercede por você madroqueu por isso que você está aí mas tem ali foi o propósito de Deus para buscar livramento para o povo dela mas madroqueu estava na porta e não temia ninguém não porque quem tem Deus na sua vida não temia nada ele se levanta e quanto mais se levanta o mais tu enche o teu peito em cara chama de subeco admitido tu bate de frente porque Deus não vai chamar frouxo ele vai chamar valente entenda uma coisa você tem que entender que diante de qualquer circunstância da sua vida tem um Deus que cuida de você e ele diz que a gente não está sozinho então tome posse irmão de vitória hoje nesta madrugada porque Deus tem algo novo na sua vida e talvez você não saiu da situação que a sua visão está limitada Deus está dizendo extrava a sua visão toma uma atitude toma uma atitude e a atitude está em milagre desata a tua visão começa a ver além nós vivemos com promessa de promessa do céu não é a boca do homem é o que você sabe porque quando a gente dizia Deus falar amortecete eu falei aqui Deus fala contigo e a promessa está dentro de você não vai ser ninguém que vai apagar isso de você não só não ser você mesmo creia naquilo que Deus te prometeu e entenda você tem o foco e ninguém pode tirar dessa direção o vento não pode tirar a traição não pode tirar a tripulação não pode tirar esse levante essa perseguição do inferno não pode tirar você tem o foco e essa perseverança que você tem é que o inferno fica doido porque ele vai mandar vários dardos e os dardos que ele manda não conseguem te parar o inferno fica doido eles bombardeiam daqui bombardeiam de lá bombardeiam de cá e tu está de pé dando glória eles bombardeiam dali bombardeiam de cá se levantam dali e você está de pé dando glória o inimigo usa o inimigo trabalha o inimigo fala e você está de pé dando glória ele não conseguiu atingir você e outra coisa o diabo nunca vai usar ninguém que esteve com você ele vai usar quem andava contigo acaba até o glória né irmão acaba o glória o diabo nunca vai usar pessoas que não te conhecem ele vai usar quem andava contigo Davi disse eu me preparava contra o meu inimigo levantou o calcanhar contra mim cuidado com o negócio eu tenho um segredo eu e ela nós temos um segredo eu e o Val não tem muito profundo cuidado porque tu só conhece o camarada quando está brigado com raiva vem alguma coisinha para sacudir que Deus vai mandar o saco leio Deus vai vai aí vamos lá vamos ver se é Eliseu e Elias mesmo vamos ver se é Noemi se é Hulk se é Eliseu ou se é Elias espera aí vamos ter com o dia que é vamos ver é irmão meu amigo não não um debatido toma vergonha essa cara aleluia aleluia o próprio Deus disse para a Júlia Júlia vai lá faz o que tu tem que fazer você é meu amigo o diabo não vai usar ninguém que não saiba de você vai usar quem andava contigo então para de ser Dodó irmão essa semana hoje até falei com o irmão ai eu fui traído eu já tenho não tenho mais lugar para enfiar a faca já está tudo furado está vendo aí pela fé agora vai ter que furar meu Deus aleluia mas o Senhor me garante o Senhor te garante não seja o traidor não seja traído mas não seja o traidor seja vendido mas não seja o que vende passa a peça a prova elega a tua cabeça porque tem que chamar o que garante e eu tenho certeza que traidor não dorme tranquilo traidor está lá incomodado eu tenho que ver ela pedir perdão eu tenho que ver ele pedir perdão e você está tranquilo dorme, bebe acorda, levanta, anda passeia e ele está confuso é porque nenhum está em paz alguém me contou no dia que eu estou muito positivo a minha mata é que minha mata eu estava no lugar alguém me falou eu falei eu tenho paz contigo que pai é eu tenho paz contigo eu tenho paz contigo eu tenho paz contigo eu não tenho tu fala mal de mim para todo mundo me dar paz que eu pôr meia água na cara rapaz que paz tu tem comigo não tenho paz com você e se eu voltar ele está para lá viu e deixei a mão dele no vácuo não aperto mesmo não aperto estava lá em Madureira veio uma irmã não dou paz para diabos até o homem da barraca meu Deus que é isso é isso mesmo não dou paz para trair o marido ele que é isso e o amor não tem amor para você não vai tomar vergonha na cara casal de demônio meu Deus tá lá irmão tá lá camarada só você está no tempo de ar vai te ver rapaz chega aqui a você pede perdão mas não vai lá atrás onde o chão jogou a massa jogou ele não disse consertar não e pede perdão e deixa o vômito dele que ele falou para trás e perdão é esse é te pede perdão mas não vai lá onde ele vomitou mas olha eu falei aquilo não era mentira já estou consertando aqui porque eu vou até ela pedir perdão vomita lá mas já está na cerveja porque já virou uma cerveja porque o perdão tem mudança e tu vai ver que esse povo não muda ele te pede perdão aqui amanhã tem alguém te ligando por não te pediu perdão falou muito mais você aqui isso aconteceu comigo isso aconteceu comigo e as pessoas não entendem que Deus trabalha com a verdade aí você poupa esse filisteu aleluia não fala a verdade para ele ele nunca vai mudar porque ele primeiro lança as pernas e depois vem pedir perdão é mole vai lá juntar as penas toda que ele jogou aqui antigamente aqui era assim agora a verdade o Deus trabalhou vou pedir perdão a igreja chega lá e fala por que o perdão qual é o perdão vai o perdão fala aí para todo mundo ouvir o microfone quero voltar para ele quero pedir perdão qual é o perdão falou de quem o que tu falou porque antes de agir irmão pensa antes de tu falar pensa a lógica raiva você não é um mau caráter você é uma sem vergonha pode ser velha pode ser nova se for velha tem vergonha velha se for velha tem vergonha velha se for velha tem vergonha velha não tem problema meu cabelo está branco vai ficar azul vai ser queimada no inferno tem caráter tem caráter irmão tem caráter tem caráter não tem caráter não para tu ver tem que ver aí a lixagem e tudo aí acho que você tem que estar igual o dentista com a boca aberta como que não aconteceu nada comigo não rola vem 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 não que se me der paz para mim não tem paz tem guerra tem não não tem que a paz é que está limpo aqui limpo aqui porque a Bíblia vai dizer que tem que ter situações que os tais nem salteis nem tragam para dentro da tua casa a Bíblia vai dizer se não te trazem o mesmo conhecimento não recebem nem o tais na tua casa e tem gente que você não tem nem que receber enquanto não consertar atenção que o céu é mole é mole pro céu estão ganhando alma estão pregando o que que adianta ganhar o bonde inteiro é a tua e a tua alma e a tua alma cadê a tua cadê a tua alma mas adianta irmão Deus quer muito mais do que isso sabe o que está acontecendo estão criando uma geração de um povo emotivo que não recebe não que palavra é essa que coisa é essa mas recebe a fofoca mas recebe a perseguição a verdade não porque a verdade confronta a verdade vai lá na ferida eu falei pra uma irmã aqui e só irmã você vai num quem é enfermeira trabalhando no hospital que eu fui um dia levei uma irmã e chegando lá ela estava com uma ferida um ascalho e alguém abriu ascalho arrancou mexeu até sangrar pra jogar o remédio eu falei olha não adianta você tem a ferida joga o remédio não vai fazer o feito arranca a casca todinha sem pena tem a pena não tem um trabalho com pena quando vê que já está sangrando tá bom agora você bota o remédio quem está entendendo quem está entendendo ah tadinha não pega dura assim não que ela já está ferida o problema é dela ela vai ficar mais da junta não pega assim não você pega pesado cuidado que ela é uma alma só que alma podre Jesus não quer alma suja Jesus não quer alma imunda Jesus não quer aleluia ele quer um povo limpo aleluia 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 ninguém lembra da consequência irmão aleluia aleluia todo mundo quer agir por impulso por raiva mas não lembra da consequência Deus está voltando o céu está bem perto Jesus vem buscar na tua igreja um povo lavado e remido do sangue não temos que alguém que é lavado quem lava a roupa aqui vê que é lavado todos nós estamos tendo lavado só que a gente foi treinado de um olhar para a vida do outro aí a bíblia é tão tremenda apóstolo Paulo é tão tremenda ele diz olha examina-te mesmo vai comer o pão vai comer o pão olha para o espelho examina-te mesmo aí come esse pão bebo o cara só que a gente é treinado vamos olhar para o irmão vamos olhar para o irmão enquanto eu estou dizendo olha para você e a tua condição e a sua vida como é que está você todo instante o diabo luta para tirar a gente do foco eita meu Deus todo instante o inimigo luta para nos tirar da posição esse gigante é real esse gigante é real nós somos inimigos de nós mesmos essa carne aqui uma vez que eu falo aqui na escola dominical e é verdade a carne odeia a Deus e Deus odeia a carne a carne odeia a Deus e Deus odeia a carne que essa maldita carne muitas vezes interfere a tua comunhão e sabe como é que você vence esse gigante? jejum e oração jejum e oração você não vai vencer pulando você não vai vencer orando você é jejum e oração jejum come pouco eu sou o porro da semana de jejum come pouco ora sai da infernete vive na infernete mas não dobra o joelho é aí irmão você vai lá o camarada não banha nada que edifica as mulheres de Deus que biquinho é esse? pra quem? se tu é casado toma vergonha na tua cara faz biquinho pro teu marido quer chamar a atenção de quem? a mulher é irmão mulher de Deus mulher de Deus isso modelo tu não é tá bem longe quer chamar a atenção de quem? meu Deus porque que alguém olha aquilo ali chama a atenção pra quem? bota ali uma palavra bota ali uma oração bota ali pra alguém uma chamada de Deus acaba até o grônia né irmão acaba o grônia quando é assim é coisa meu Deus o que que é isso gente? é carapé cara a pé não é de Deus se compõe o homem de Deus se compõe irmão Deus tem algo pra você pra você gerar vidas não é criar na sua vida uma recha de carnudo que não pode ver uma mulher te apresentando duvido que nessa camarada não recebe cantado e reclama tá reclamando de que? de que? tu tá dando mole ah satanás não satanás tem você é irmão acaba até o aleluia o glória a Deus não tem problema não às vezes Deus quer usar você como instrumento pra alguém que tá ali glória em vez de você aparecer apareça a Deus na sua vida ali deixa uma palavra porque alguém vai abrir aquilo ali por exemplo corre Deus às vezes eu escrevo algo ali e alguém bota pra mim eu estava hoje hoje pensando em fazer isso 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 mas quando a palavra lançou eu recebi algo aqui eu irmão tem momento que eu passo na minha vida eu tô de madrugada eu vou olhar e quando eu vou com um fete alguém bota uma palavra e aquela palavra vem dentro da minha alma e eu digo Deus pra mim tudo é Deus eu tô um pouco meio fanático acho que isso é fanático não sei porque pra mim tudo é Deus se eu tô na prova se uma criança passa na rua e me dá uma flor é Deus tudo pra mim é Deus tudo pra mim se eu estou num processo de prova que eu tô passando e eu tô num lugar e alguém fala uma palavra pra mim eu estava na minha vida num ônibus um homem do meu lado um senhor que nem crente é ele falou eu sou católico mas eu quero dizer pro senhor que Deus é contigo meu Deus eu olhei tava olhando olhei pra ele ele não repara eu sou católico eu sou evangélico e eu tava olhando pra fora pra olhar pro Morro que é o Oliveira ele disse Deus é contigo pra mim tudo é Deus tudo Deus fala tudo Deus quer tudo Deus usa sai irmão do aonde limita a tua visão e começa a entender que a situação da sua vida está na mesma porque você ainda não entendeu ainda que o pai que você tem que você serve é aquele que está contigo e é aquele que cuida de você é aquele que nos limita no detalhe ele quer que você tenha uma direção um foco uma visão melhor de sair pra que ele possa te abençoar ei você não é aquilo que dizem você é muito mais além do que você pode ser não para porque você não agrada fulano não agrada ficando problema é de quem não está se agradando irmão faça a tua parte aleluia aprenda a se amar você até amor próprio aprenda a olhar pra você dizer eu não posso parar eu não posso desistir não importa quem me ama ou quem me odeia quem fala bem quem fala mal fala de mim porque depois que morre todo mundo é bom todo mundo é santo todo mundo é uma benção aleluia fala mais fala onde quiser o que interessa é você não pode estar indo fora não saia tem vitória de Deus pra você e eu disse Deus 2021 chega de gluta eu quero alguém diz vou estar com o pé de rito não quero estar com os dez pés não com o pé que te vem aguentando porque tu me garante tu me garante esse tempo do funil tem que acabar porque a gente está servindo a Deus e parece que o inimigo está prevalecendo e a gente está tecendo e tem hora que a gente precisa dizer Deus olha aqui eu estou aqui faz alguma coisa olha pra mim aqui manifesta alguma coisa por mim que eu preciso de um milagre e o que você está fazendo pra incomodar Deus sai do lugar que limita a tua visão sai da mesmice que você está levando irmão e se levanta entenda uma coisa ninguém pode tirar você do foco e se o céu é pra você lute por ele porque a bíblia vai dizer que ele é tomado a força lute por ele irmão não pare por alguém ou não pare porque alguém falou ou alguém se levantou vai com pouca força mas vai vai lutando mas vai vai sofrendo mas vai vai chorando mas vai porque esse reboliço que está acontecendo na sua vida é pra juntar tudo no lugar porque quando vai outro reboliço a bíblia diz que juntou osso com osso criou depois carne depois criou nervo e o que estava morto viveu está chegando o tempo de você viver não é que você esteja vivo ele vai te trazer do vale e vai te colocar por cima ele vai dizer tem alguém no debate ele manda chamar bota na mesa Deus tem mesa de exaltação? tem tem mesa de exaltação? tem ele tem e não fica nessa não se Deus me der vitória não quero que ninguém saiba tem que todo mundo saber porque ele diz que ele exalta e ele prepara a mesa na presença do Deus inimigo tem que saber ah falou tem olho grande que ele disse o que Deus dá a maldição não pega a maldição não pega e eu creio irmão que tem novidade chegando de Deus para a tua vida quem quiser falar quem quiser julgar quem quiser dizer as mesmas bocas vão ter que aplaudir o que Deus vai fazer na tua vida eu amo essa palavra em salmo e quando eu posso eu digo porque orando aqui Deus falou comigo o que leva a preciosa semente andando e chorando voltará contigo trazendo consigo sem dúvida não tem dúvida essa palavra os seus molhos com alegria a Bíblia diz que é por onde tu passou não é lá em São Paulo não tu quer sair lá onde tu mora porque vai sair dali só exaltada por onde tu foi chorando gemendo vai voltar pelo mesmo lugar com seus molhos com alegria e alguém vai dizer grande escolha a fé do Senhor é este é verdade grande escolha a fé do Senhor por mim e por isso eu estou alegre sabe o que eu vejo Deus vai te exaltar na terra da tua opção e esse salmo eu tenho no meu coração até agora até o dia de hoje que a Bíblia vai dizer que aquele povo eles viram eles voltar para a segunda vez cativo preso pelo rei da boca e do Anozo voltam eles pelo mesmo caminho triste sem esperança mas a Bíblia vai dizer que eles voltam e a Bíblia não diz que eles não voltam por outro caminho eles voltam pelo mesmo caminho que eles foram humilhados está pensando que eles vão vir da tua cara até quando? está pensando que eles vão ficar por cima até quando? acabou a gracinha acabou a graça do capeta acabou a gracinha acabou ei você não está entendendo se você entendesse eu dava glória ei acabou a graça do diabo ei 2021 na tua vida vem juízo de Deus ei acabou a graça do capeta acabou acabou a graça irmão acabou a gracinha desse demônio ele vai dizer que pelo mesmo caminho voltam eles alegre alegre tu vai até sair dali mas no tempo certo mas tu vai sair alegre eles vão até ajudar na mudança vão ajudar na mudança Deus faz isso Deus faz isso mas tu vai sair alegre meu Deus alguém viu tu chorar ali alguém viu tu você ser envergonhada ali alguém viu a tua vida porque a melhor pessoa para conhecer a sua vida é o vizinho eles não tomam a cor da vida mas na tua vida eles tomam o vizinho é ótimo para tomar a cor da tua vida mas o mesmo vão dizer olha Deus é contigo olha eu sempre chope que tu era uma mulher de Deus falou mal de você aberto mas viu que não te matou eu sempre chope que tu é o de Deus tu não morreu na guerra mas vai ter que morrer mas deixa vai deixa o vizinho eu sempre sabia que tu era de Deus tu passou uma palavra pra cá eu senti uma arrepida fala isso de nada porque não te matou viu que tu tinha raiz viu que tu veio por cima olha foi a moeda passou no funil entrou na fornalha aleluia balançou sacudiu foi pra cima foi pra baixo levantou ajoelhou ficou de pele e não morreu estava igual o governo da daquela mulher que a Bíblia diz da meu Deus que a gente chega na porta da cidade viu hoje na época o que está esperando até agora o defunto meu Deus ameluia meu Deus igreja isso não é conversa de charlotagem não isso é Bíblia isso não é revistinha de quadrinho não isso é Bíblia não está dizendo pra você tu está só vivendo isso sem fé porque tu quer começa a acreditar começa a crer na minha palavra começa a colocar em prática no teu coração não deixa essa chama te apagar porque é isso aqui que garante você subir em lugares altos que garante você conhecer coisas grandes difíceis que tu não sabe e voltando a década de sábado que houve-se um remolício Deus vai criar uma situação na sua vida e remolício de Deus irmão acabei de dormir um pouquinho quer ver o vento nem é sempre o que a gente quer parece que vai estar sofrendo contra É Deus arrumando tudo Deus está arrumando tudo O vento parece ao contrário Que nada Eu choro hoje, choro amanhã, choro depois Mas o vento está arrumando tudo Osso com seu osso, nervo com nervo Carne com carne Aleluia, está juntando tudo Para depois, no final Ele dizia, cria vida E quando ele der a vida, irmão Ninguém pode ofuscar Ah, tu vai brilhar muito por aí Ah, vai, vai, muito Aleluia, muita gente vai ouvir falar de você por aí Até quem fala mal vai começar a falar dele Até quem te persegue vai cantar alguém de pé Ei, você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Levanta a tua cabeça, porque para viver a promessa Tem que ver Tem que crer Então tome posse dessa noite Nessa madrugada Da tua vitória Também você quer dançar, né? Já está fatigado, quer dançar um pouquinho Tem gente que dança Que não muda Tem gente que não muda, só dança É, porque uma noite toda é a mesma coisa Mas tem gente que dá lugar ao valor mesmo Mas tem gente que dança Busca quem está dormindo aí, ó Ele veio para dançar, está na palavra Não dá para ele dançar É, irmão Para mim é dança Quem está cheio do Espírito recebe em qualquer hora Palavra, oração, cori Aleluia, quem está cheio Quem está cheio, taça Quem está cheio, vai Quem tem presença, vai Quem tem presença, contagia Por isso que se louvou Eu amo esse louvor Mas a gente louvando aqui Eu amo o que eu vi A presença Esse louvor ficou na minha cabeça Ele vai dizer Que eu perca dinheiro Eu perca amigo Eu perca o que não presta Mas eu quero a presença Eu quero a presença Essa presença Que ninguém pode tirar de você Essa presença Olha para os irmãos do seu lado Que essa presença Ninguém pode tirar Essa presença Essa presença que te move Você andar com os mal Andar sozinho Para onde for Dos cadeiros E para as vigílias E para os montes Te encher Orar Jejuar Caminhar Essa presença Que te contagia A estar perto do alba A chegar perto de Deus Se possível Como você mora Até no monte Aleluia Essa presença Te enche O teu prazer Está no meio Da presença Não é ter na porta Dos dois Mas não fofoca não O teu prazer Está na presença Ele vai dizer que eu perca dinheiro Perca amigo Perca o que tiver De perder Mas a tua presença Eu não posso Essa presença Que te motiva A você dizer Onde é o culto hoje Vamos lá Aonde é a vigília Mesmo aí A oração é a hora Onde é a vigília Está no lar É a presença Mas a gente Aonde Quem é o traficante Que deu moral Vamos lá É a presença Aleluia Vamos pra onde O que é o culto hoje É a presença A presença Te contagia A você Está diante Do trono de Deus Quem está com a presença Não inventa Quem está com a presença Mergulha Quem está Lembrou Fiba Se dá A presença Contagia A presença Enche A presença Alegre A presença Da vida A presença Levanta Fortalece Faz você enxergar Tendo o universo Coisas que ninguém vê É a presença E o louvor diz Eu entro no quarto Fecha a porta Tua presença É só pra você É intimidade O louvor nos diz Eu entro no quarto Levo o amigo Eu entro no quarto E eu fecho a porta Então pra mim ter presença Não depende de ninguém Só de mim A presença A presença tem que estar em você Aleluia E é essa a presença Que quando você passar no meio do vale Nosso seco Você não vai morrer Você não vai ser osso Você vai ser profeta Você vai começar a enxergar Aonde não tem Começar a ver vida Aonde não tem vida Aonde não tem Colução Só pra o homem Você vai começar a enxergar Que Deus faz É essa a presença Que quer te contagiar Que faz você acreditar Quando ninguém vê Tem gente que tá só de longe Observando a tua luta Tá dizendo Vamos ver Não sei o que você acha Não sei Não sei não Vamos ver Mas esquece que tu tem a presença Esquece que você tem a presença A tua vida tá toda de cabeça pra baixo Aí tem alguém dizer Vamos ver Mas esquece que tu tem a presença E quem tem presença Resiste E quem tem presença Resiste É a presença Se não fosse a presença Se assim é largado tudo É a presença Tá ferida Tá quebrada Mas a presença Para assim pra você Vai hoje Aí quando você chega na presença Tu esquece a luz Esquece o cheiro Esquece o marido Esquece a mulher Esquece o filho Esquece a cama Porque tu tá na presença E quem tá na presença Recebe Essa presença Que não pode largar nunca É melhor que esse homem Primeiro ficar contigo aí Que essa mulher Meu Deus A presença Que você não compra ali no mercado Você tem presença Ó Você tem presença Subindo Você tem presença Jejuando Você tem presença Essa presença Te refaz Todo dia Chega notícia É mal A presença Peraí Você tem presença Eu sou Eu sou Eu sou Fogo em você Alguém falou Para mim Eu vou tirar da irmã Ontem Hoje pastor Você vive com o ventilador ligado Toda a casa da irmã Da pastora Minha amiga Lá uma semana O ventilador ligado direto Um calor terrível Eu me disse Mas eu sinto um calor Um fogo queima Na minha cabeça Não tem nem cabelo Porque na minha cabeça Eu vou nos pés Eu me sinto queimar E se você é presença Se você é fogo É quebra E está quebando E a presença de Deus Ela arde Fazendo que seja presença Fazendo que a presença É como isso Ela arde dentro de você Ninguém pode apagar Essa presença Que está viva Dentro de você Essa calúnia Não vai apagar você Se levante Não vai apagar você Se perseguidor E quer tua morte Não vai apagar você Porque a presença Está queimando Na tua alma E você vai conseguir Com declara pra Deus Que 2021 A presença vai contigo Quem crê nisso Levanta a mão e dá glória A presença vai contigo A presença pode ser a mão Será ano pra muita gente De vitória De exaltação Tem gente que Deus me fala aqui Que o teu funil Funil Já está chegando no final Já viu o funil Tem gente aqui Que Deus me fala aqui Que esse funil Está no final Vai chegar Novidade Mas é novidade Mas é novidade Pra espantar Pra calar a boca De muita gente Calar a boca É calar Quem usa dentadura Vai perder o dente Vai calar a boca Vai fazer pra calar Pra trazer espanto O teu funil Funil O final E outra coisa Não tem como Nem você esconder Que Deus Vai porque Explode por ele mesmo Tem gente que vai sair Do processo que está O funil Está chegando no final Geralmente quando eu tiro Alguém De um funil De um deserto De uma provação Ele vai Trazer um espanto Uma coisa forte Nenhuma luta É à toa Aleluia Eu ganhei vitórias Foi muita luta Eu tenho passado Por um Até porque a vitória É maior Bem grande Porque todas Minhas vitórias Foram em processo Muito duro Que você vai suportar E tu vai ver A glória de Deus A glória Você não está chorando À toa Você não está pagando A imprensa à toa Tem glória de Deus Chegando Tem maravilha Tem milagre Tem sobrenatural Esse vale Vai ter vida Glória a Deus Esse vale Vai ter vida Eu lia a palavra De Deus Um tempo desse E Deus me dava Também sobre Dorca Eu ia dizer Que Dorca morre Porque a tua carne É doença A carne é matéria Porém Deus Não tem morte Para Dorca Ele tem vida Aleluia A matéria Morre Mas Deus diz Dorca Tu não morre Tu vai ficar viva Ele está entendendo Deus está falando Irmão Tem gente que não pega a Bíblia Nem para ler Nem um olho Não está entendendo nada Não entende de novela De facebook Não tem um pouco de desafio Mas tem gente que entende Deus está falando Dorca Chega preso Onde está Dorca Dorca está lá em cima Já Vou para o velório Chega lá Quem tem presença Irmão Não chega para o velório Para chorar não Para trazer alguma coisa Quem tem presença Melhor é festa Tem quantos peixes aqui Para ganhar Então lança a rede Quem já morreu Pega o juízo Vai com Deus Aleluia O resto é quem está vivo Que eu vou ganhar Chame a rede Quem tem presença Onde tem luto Para ele é festa Porque ele sabe Que o céu, irmão É garantido Aí Pedro chega Cadê Dorca Dorca está lá em cima Vamos lá para o velório Chega Pedro, irmão Porque ele tem presença É uma coisa séria Sai todo mundo É a discurso geral Porque tem gente que Não pode estar perto de você Para muita coisa não Que a falta Em credulidade dele Não deixa nem Deus operar Aí Pedro Sai, rala Vai embora Sai Deixa só eu e ela Orou E a discurso Dorca Fica viva O que que Pedro faz Manda chamar Chama todo mundo As viúvas Chama as mulheres Que Dorca Porque Dorca fazia A obra de Deus Através da sua bondade Ela fazia a obra de Deus Igual como Pedro Mas o seu amor Contagiava Ela fazia a obra de Deus Ajudando o próximo Não é ajudando Para se amostrar não É ajudando com amor Tem gente que dá um vestido Velho, rasgado, fedoreto Toma varoa Estou te ajudando Vai tomar vergonha na cara Perguntei Onde a costureira fazer Qual é o tamanho da tua roupa? Aleluia Quer dar sapato furado Fica pra você Aleluia E quando tá Tá tudo rasgado Tudo fofo Mofado Aleluia Se você tem a mão Do teu irmão Você vai pegar Vai lavar Vai dar direitinho Cuidadinho Toma aí irmão Aleluia Mas pega uma coisa Toda fedoreta Aleluia Meu irmão me deu um vestido Aqui pra me dar Com a irmã aqui Eu pego o vestido O vestido fedendo Amor Fupar pra te dar errado Debaixo do braço Falei Irmã Leva esse vestido Leva esse vestido Pra sua casa Meu Deus Não porque eu venho aqui Mais de quando Eu vi uma irmã De querer dar Não a irmã não vai nem querer Ela vai ficar até depressão Com essa roupa Ai pastor Leva esse vestido Doca não fazia por amor Doca tinha prazer Em fazer Em fazer por amor Se você dá Dá o que bom Irmão Eu amo ganhar Leva essa Deus Quem me dá Que a irmã da Bel Me dá muita coisa boa Eu amo ganhar Não tenho problema De ganhar E que quem morre Melhor ainda Que morreu Ninguém vai querer Vai ver a roupa comigo Mas tá a irmã da Bel Me abençoa Me dá uma roupa Passadinha direitinho Mas me abençoa Tem gente que quer Abençoar E dá uma roupa Tudo qualquer jeito Perdendo a barata Tudo rarigado Ai irmão Olha Eu tô te ajudando Você ajuda de quem Doca não Ela fazia o melhor Ela fazia melhor E o que começa Nessa ilusão De roubo É Vamos fazer a campanha do Quilo Feijão que não cozinha Fumacha de bicho Pior arroz que tem Tô ajudando A campanha do Quilo Toma vergonha É Tô na campanha do Quilo Tá ajudando Eu tô Com o bar Cheio de bicho Sal e açúcar Não cozinha nunca É O sal Pior que tem É irmão Açúcar Você tem que botar Um quilo Pra ficar doce Um quilo de açúcar Porque a pior Marquinha Tô fazendo a obra Que obra É igual uma coisa Que eu acho bonito Fazer Fazer obra pra mendigo Mas o mendigo Só come sexta-feira O mendigo Só janta Numa moto Não toma café É uma obra incompleta Meu Deus do céu Vamos fazer uma comida Pro mendigo Pega aquele povo ali Ali você vai de manhã Leva um café Vai de tarde Leva um almoço Vai de noite Leva um almoço O mendigo Só come sexta-feira Ainda faz uma Uma sopa Que só tem A carne tá longe Bota gordura Uma carne aqui Outra ali O macarrão Misericórdia A sopa só tem Batata E cenoura Quer dizer coelho E água E água E água Não fazendo a obra Aí bota a foto Pra você mostrar Você tem que mostrar O que tá fazendo Aí bota um pão Um pão de cinco dias atrás É irmão Vamos fazer a obra Que obra Jesus ensina você Fazer melhor É olhar o irmão Como a ti mesmo Eu falei Deus me ponte uma obra Dessa que eu acho lindo Mas eu quero pegar um grupo Primeiro que eu vou fazer Dão comida central Eu não vou aguentar fazer Eu tenho dinheiro pra isso Pega um grupo de dez Mas os dez vão estar alimentados De manhã vai ter uma irmã disponível Aí você vai saber Quem tem amor mesmo Eu não vou fazer não Com cada dia de dia todo Fazer comida pra mendigo Não tem amor Aí tu vai pegar Essas mulheres Faz farofeira Irmão Tu quer fazer a obra Quer obra Você vai cozinhar de manhã Amanhã cozinhar contigo Pra fazer comida pros mendigos Terça-feira contigo Ah não põe Aí bota a culpa no marido Nunca respeitou o marido Meu marido não deixa Andou pra tudo Com o teu lugar Pior que notícia ruim O homem fala Fica em casa a mulher Arca a boca Vou buscar Deus Aí bota o homem Meu marido não deixa Ele fica bravo É irmão Fica batendo o lugar Vamos fazer a comida Acabou Acabou a obra Acabou a obra Eu quero pegar umas pessoas Que a gente faz Um café da manhã Um pãozinho Vamos alimentar dez Os dez vão comer de manhã Vão almoçar tarde Vão jantar à noite E outra coisa Quer Jesus Vou ficar alimentando Demônio, cacudo não Quer Jesus Quer não Então vai trabalhar Deus não joga comida pro porco Não lança Não joga mesmo Quer ser cuidado Vamos ser cuidado Quer Jesus Tá mudando Não tá não Então Que tumulto Vai fazer sua correria Meu filho Porque o céu é compromisso Ele diz Quer vir a mim Quer pega a cruz Segue Se não quer Segue seu caminho É irmão Então São coisas que a gente vê A gente precisa melhorar Que o reino do céu É muito mais do que isso Amém E vai ter palma pra Jesus De bem forte E eu quero concluir pra você Que nessa situação que você está Eu profetizo pra sua vida hoje Que 2021 Não será mesmo Ei Deus vai trazer novidades Pra tua vida O sobrenatural De Deus Vai acontecer Eles vão tentar mais Contra você Mas não conseguiram Vai dar E quando eles cansarem Que não te matou Aí Deus vai entrar na guerra Aí coitado deles Vai voar a cabeça Pra tudo quanto é lugar Cuidado com Deus Cuidado com quem mexe contigo Quem entra numa contigo Que está correndo perigo Não é uma mulher Que ele te macumbe Não é uma espada É Desse jeito Existe Jonafar Muda a estratégia Mota o povo Pra tocar a música Porque de manhã Eu vou chamar esse povo Pra uma conversa De manhã A Bíblia diz que foi lá Eu nunca fui olhar O mensageiro Chegou lá Todo mundo morto Todo mundo morto Não ficou quem? Ninguém Eita Jesus Fala Moisés Fala pra esse povo O Egito O Egito Que hoje tu viu Nunca mais Você não entendeu Nunca mais Pra nós ver Nunca mais Tem gente na espada Tá lá no mundo Tá lá no mundo Não é porque ele foi Não porque Deus jogou ele lá Com a espada Que achou ele Por causa de você A espada acha Irmão Na hora certinha E finca Pra Deus A espada acha Que serve de Deus Irmão Que nessa noite Porque tem pessoas Até pra falar Pra Deus usar E pra você receber Mas você nunca Vai sair daqui Dizendo que não ouviu Nunca E se você ouvir Alguém falar de mim Manda um beijinho pra eles Eu tô vivo E não vai me matar não Nem arrancar da minha boca A verdade Se não tiver Me profundo Aleluia Deus Eu falo Mas me calar não pode Só ele pode É verdade Te calar só ele Então você vai receber De Deus aqui Eu creio que você vai Porque Deus tá aqui E onde ele está Ele dispensa ninguém Com a mão vazia Ninguém vai fazer aqui Vazio Ninguém Mas recebe o alimento Que vem do céu Pra tua alma Porque tem gente morrendo Tem gente desistindo Porque quem olha Pro vento Não semeia Ele está dizendo Olha pro alvo Você não é esse vale Você é muito mais Do que o vale Muito mais Do que o osso Muito mais Do que essa carne Que vai te juntar Com carne E vai criar neve Você é muito mais Gente Eu vou te levar Em lugares altos Então você não vai desistir Amém E as palmas Glorificam a Deus Vamos louvar o Senhor